Música Nasci de verde numa estância da fronteira E na fronteira do interior Cresce brincando de quebrar o beijo de fogo Se liga mais ouro, casada no formador Aquele sangue anda lá em frente aberta Orelha aberta na estância do paraíso Foi preparado por lampeio, faz remédia E dançada velha no lampeio, faz remédia Foi preparado por lampeio, faz remédia E dançada velha no lampeio, faz remédia Fim de semana quando eu na fronteira E faço a vida na roseta da chiena Banho de sangra e cheio de carimão Pai do globo e o perfume das morenas Segunda-feira quando eu volto pro celeiro Banho de sangra e cheio de carimão 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 A cada dia vejo a vida diferente Nessa vertente onde nasce o resto Alcançamento do passeio nos aneios Queremos um seio de um mil e um mil e um mil Segunda-feira quando eu volto, trouxe Belém Novos exegos, nem voltaram o pensamento Passo e conta que o tempo não bastou E em onde estou, saiu da sede Passo e conta que o tempo não bastou E em onde estou, saiu da sede 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 Aí não pega junto Vamos chacoalhão Vamos lá